Fernando e Gilvaldo, um a um dos pacotes Foi um bom conhecimento e fílio Já tem fóssil que eu tô aqui Além de ouvir o que eu tô aqui Oce aquece Olhça Oce Oce É Oce 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 Bíblia. 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 Obrigado. 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 Poxa, o pesqueiro você tava boa. Tem uma coisa que eu vou lá pra cá? A gente não tem nada. A gente não tem nada. Meu amor, acho que acabou de passar bem na minha plática. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Vamos ver a nossa vida. Não tem nada. 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 Você tá doido? Oricórnio. Vem lá, gente. Vem lá, gente. Aqui, irmão. Quem é o pai? Quem é o pai? Poxão. Bem lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, senhoras e senhores. Vamos lá, senhoras e senhores. Vamos lá. 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 Vamos lá.